Esse assunto vai dar o que falar. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar sobre mini-sites. O mini-site, o que seria ele? Será que ele é um blog? Será que ele é um site? Eu vou falar um pouco mais para você sobre esse assunto, então fica até o final desse vídeo aí, que eu estarei abordando mais sobre esse tema mini-site. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like e também já se inscreva no canal. Lembrando, tira o sininho e o sininho ao lado para receber 100% das notificações. Então, vamos lá para o conteúdo. Mini-sites, o que seria o mini-sites? O mini-site seria um pequeno site que vai falar sobre determinado assunto, sobre determinado produto. Você vai indicar, fazendo review sobre aquele produto e assim a pessoa vai ser persuadida através de textos, imagens, vídeos e assim ela vai comprar esse produto que você construiu esse mini-site. O mini-site, ele não é um blog, tá? Muitas pessoas confundem com isso. E até mesmo, eu fiz um vídeo sobre blog, a minha opinião, eu falei sobre o que eu acho sobre blog, se você se interessa, vou deixar o link aqui na descrição ou se eu me esquecer de colocar esse link também, me lembre, porque às vezes eu esqueço de colocar o link. Mas, o mini-site não é blog, tá? O mini-site, ele consiste em 3 a 4 páginas e ele fala sobre um determinado produto ou determinado assunto, que depois ele indica um produto referente ao assunto, referente ao nicho que ele está falando. O blog, ele fala sobre vários assuntos dentro do nicho de marketing digital. Então, ele aborda diversos assuntos sobre isso. O mini-site, ele não aborda diversos assuntos. O próximo vídeo, se vocês quiserem até mesmo, vou pedir para você, deixa aqui nos comentários, fala assim, Diogo, fala sobre a diferença de mini-site e blog. Aí eu vou falar, e eu vou fazer um vídeo, na verdade, vou falar sobre a diferença e fazer um vídeo para você, para explicar um pouco mais qual é a diferença dos dois, tá ok? Então, deixa aí o seu comentário, para que eu possa fazer um vídeo demonstrativo aí, para você, o que seria um mini-site e um blog, tá? Até mesmo, se você queira também, eu vou abrir alguns blogs e também vou abrir alguns mini-sites para mostrar para você qual a diferença deles na tela do meu computador. Nesse vídeo é um vídeo introdutório, que seria um vídeo, a primeira parte, que eu estarei falando, se eu não me engano, de três a quatro a cinco vídeos referente a mini-sites. Eu vou focar essa semana falando sobre mini-sites, porque é uma estratégia muito válida, que eu, na verdade, eu apoio começar a fazer também a mini-site, mas é claro, a primeira coisa que eu apoio seria fazer o vídeo no YouTube, isso sem dúvida alguma, né? Eu já falei diversas vezes aqui no meu canal e falo novamente para você. Porém, junto com o YouTube, você pode fazer também mini-sites, estratégias com mini-sites. Então, essa é uma estratégia muito legal também para você fazer, tá? Que dá muito certo. Então, se você queira saber mais, deixa seu comentário aí abaixo. Então, seria mais ou menos assim, seria consistir, né, em quatro páginas, de três a quatro páginas, ele vai fazer o review de um produto. Eu vou dar um exemplo aqui para você, um pouco mais prático aí. A dieta de 21 dias, como todo afiliado aí, quem nunca ouviu, né? Aí a pessoa vai lá, pega esse produto, faz o mini-site. O que ela vai falar? Sobre a dieta 21 dias. Perca 7 quilos em 21 dias com esta dieta. Digamos assim, a headline lá. Interessante, o mini-site, ele tem que ter uma headline muito chamativa, tá? A primeira coisa que a pessoa vai ver é a headline lá em cima. Ela vai ler e vai ser convencida. E muitas vezes a headline, que seria uma grande promessa, que você vai prometer para a pessoa que vai estar visitando esse mini-site. E depois você vai abordar o assunto dentro do texto, ou dentro do vídeo, ou dentro também das imagens que você vai mostrar, tá? Então você vai abordar assuntos referentes à pessoa emagrecer em 21 dias com esse produto, dieta de 21 dias. Você vai colocar também assuntos referentes a isso, depoimentos. E dentro do seu texto, você vai colocar também linkado palavras-chave também sobre a dieta. Outra coisa também que você pode colocar é um botão de eu quero emagrecer, ou eu quero, né? Depois, ou eu quero aproveitar também. Depende se tiver uma promoção também. Aí a pessoa vai lá clicar naquele botão. Então seria, na verdade, um review. Não sei se você sabe o que é review. O review seria uma resenha ou vai falar sobre o produto em si, se funciona, quais são os benefícios desse produto, pra quem que serve esse produto, ou até mesmo pra quem que não serve esse produto. O mini-site, ele serve em diversas ocasiões, sendo para nicho de emagrecimento, sei lá, de importação, trade, sei lá, uma coisa que você queira falar. Você fala sobre um determinado assunto e depois você indica esse produto dentro do seu mini-site, tá? Então a pessoa vai acabar comprando. serve também para produtos físicos. Eu lembro até mesmo de uma pessoa que fez um mini-site sobre aquelas faixas elásticas que coloca na cintura de emagrecimento, de modeladora, sei lá, e a pessoa fez um mini-site pra isso, colocou lá imagens, colocou palavras persuasivas, colocou depoimentos, colocou vídeo também de pessoas lá. Então foi um mini-site muito bem feito. E claro, a headline lá em cima pra convencer a pessoa a comprar. então o mini-site se consiste nisso. Você fazer um pequeno site com no máximo três a quatro páginas com textos, imagens e vídeos persuasivos pra que a pessoa veja esse vídeo, veja esse review dessa página, digamos assim, né? E assim ela acaba comprando o produto. Então assim você vende com mini-site. Esse aqui foi um vídeo introdutório sobre o que seria um mini-site, né? Um vídeo que eu expliquei por cima o que que seria. E se você queira saber mais sobre mini-site, se você queira ver, na verdade, na tela do meu computador, eu vou mostrar pra você na tela. Então deixa aqui um comentário se você quer realmente saber qual é a diferença de mini-site na tela do meu computador. Deixa seu comentário também sobre o que que você queira saber sobre mini-site. Existem outras técnicas também sobre SEO, palavras-chave, que seria também copyright, também estratégia de copy. tem também a headline, tem bastante coisa, tá, pessoal? Que você tem que saber sobre construir um bom mini-site. Mas isso aí eu estarei abordando um pouquinho mais pra frente. Então se você se interessa, deixa aqui o comentário aqui abaixo e fale o que que você gostaria de saber sobre mini-sites, tá ok? Então eu fico por aqui, por esse primeiro vídeo aí, da primeira parte de mini-sites. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.